E alguém, e se tu pedir desculpa, até que ponto vai ser recebido? Rec, vovô, situações pontuais. No dia do pseudo-ciclone, tinham 4.045 colorados no Beira-Rio. Por óbvio que eu estava lá. Quanto ao 9 de outubro... E tu tá magrão, hein? Tu podia ter levantado o voo. Não, mas eu levei umas pedras no bolso. Ah, vou... Ah, eu não sou burro, né? Quanto ao 9 de outubro, tinha menos de 18 mil torcedores. Menos de 18 mil torcedores. Agora, na segunda-feira, o quanto é o Atlético do Enem? 10 mil. 10 mil. Por quê? Porque o ingresso pra entrar no Beira-Rio tá 100 reais. É momento de cobrar 100 reais. Que direção competente é essa que não tem noção do que é o internacional? Que não baixa o valor do ingresso pra botar mais gente dentro do Beira-Rio? Tá demais. É muita incompetência pra um grupo de 4 ou 5 pessoas que não tem competência pra gerir futebol. Pô, vão ter humildade e vão dizer aqui, ó, o negócio é o seguinte, vão virar as costas e vão pedir, vão renunciar, vão pra casa, cara. Vão ter humildade. É colorado? Ponto. Eu não questiono nenhum, jamais. Aprendi com o Fernando Miranda. Não se questiona coloradismo de absolutamente ninguém. Mas vão ter a dignidade de dizer aqui, ó, eu não tenho competência pra isso. Vou parar aqui agora, vou chamar uma assembleia e vão eleger um novo presidente e eu vou pra casa porque eu não tenho competência. Marcelo, renuncia, em nome do teu coloradismo, renuncia. Tá demais. Tu és absolutamente incompetente e arrogante pra estar na frente do internacional. Chega. Era um ano pra nós estar festejando a derrocada do nosso adversário lá da Zona Norte, que está na segunda divisão, que não vai subir. Era um momento pra nós estar brilhando. E por que que não estamos? Por tua incompetência e dos teus patros ao lado. E por que não vai subir.